Ele está por perto no tempo certo Onde as trevas brilhará a luz Quando a vida torna-se difícil É só aclamar o nome de Jesus Ele derrota todos os seus problemas Pois a derrotou todo o inferno Quando você pensa que está sozinho Ele diz, filho, eu estou por perto Ao ouvir a voz do Criador Você se sente seguro Sabendo que Ele está vivo E que tem ciência de tudo E que tem ciência de tudo Ele está por perto Sinto Sua mão Mão me fez o mundo E me dá proteção Ele está por perto Sinto Sua mão Mão me fez o mundo E me dá proteção Mão me fez o mundo Mão me fez o mundo E me dá proteção E me dá proteção Mão me fez o mundo Mão me fez o mundo Creme! Ele está Está por perto Sinto Sua cor Mal que fez o mundo Que me dá proteção Ele está por perto Sinto Sua cor Mal que fez o mundo Que me dá proteção Ele está por perto